Quando o Charles Darwin, o inglês que desenvolveu a Teoria da Evolução, falou no século XIX que nós humanos somos descendentes dos macacos, isso daí criou um grande alvoroço. Mas a verdade é que Darwin tinha razão. Nós não somos só primatas evoluídos, mas se você seguir a linhagem da vida, nós somos, na verdade, descendentes das primeiras bactérias que existiram aqui na Terra há mais ou menos 3 bilhões e meio de anos. Antes, nós ficávamos à mercê da natureza, mas nós humanos começamos a dominar, de certa forma, a natureza. Nós podemos combater doenças. Nós desenvolvemos a medicina justamente para isso. E está acontecendo uma coisa bastante estranha. A espécie humana está lidando com um dilema muito interessante. Cada vez que a gente cura uma doença, aparece uma outra ao seu lugar. Sempre vão haver possibilidades de doenças inesperadas. Tantas as que aparecem naturalmente, quanto as que aparecem artificialmente. Porque hoje em dia, com a nossa habilidade de manipular o código genético de várias criaturas, nós podemos criar novas formas de vida. E isso pode ser uma coisa boa, por exemplo, no combate de doenças, mas pode ser uma coisa muito ruim, como, por exemplo, na guerra biológica. O ser humano, à medida em que ele avança cientificamente, ele precisa também avançar moralmente. Não adianta só criar novas tecnologias ou novas armas. A gente tem que aprender a usar essas coisas com sabedoria.